Em todo o estado, as pessoas insistem em participar dessas aglomerações clandestinas, as festinhas. Vamos saber como é que foi a fiscalização no fim de semana aqui em Goiânia, porque em Aparecida a gente viu que teve muito trabalho, né? Pathy, conta pra gente, aqui em Goiânia também teve muita festinha? Pois é, Manu, parece que o pessoal ainda não entendeu, né? Que a gente tá no meio de uma pandemia e tem que se cuidar, tem que cuidar do outro. Teve muita festinha sim, viu? De sexta até a madrugada de hoje foram 185 denúncias, fora aquelas ali que o pessoal acaba não denunciando, não avisando, né? Pensa a quantidade de festa, Manu. Pra falar sobre isso, eu recebo aqui o Diego Moura, que é gerente de fiscalização da AMA, né? Aqui em Goiânia. Diego, explica pra gente, esse número foi menor que o último fim de semana, mas ainda preocupa, é um alto número, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, exatamente. É um número que ainda nos preocupa, houve uma redução devido à abertura aí dos bares e restaurantes. A gente percebeu que houve uma pequena redução, mas infelizmente é um número ainda muito alto que preocupa e que tem feito aí os nossos fiscais trabalharem de forma intensificada durante todo o final de semana. Inclusive, Manu, a gente tem um registro aí de um apartamento no setor oeste. Essa festa foi de sábado pra domingo, começou ali por volta das 8 horas da noite e durou até de manhã, até por volta das 6 horas da manhã, segundo moradores. A AMA recebeu essa denúncia, o Diego tava me contando aqui, mas não pôde fazer a autuação, né Diego? Por quê? Exatamente. Infelizmente, a pessoa que denunciou passou o endereço errado, né? Nos nossos registros constam um outro endereço, o fiscal foi até o local e não encontrou o foco da poluição sonora. Isso mostra a importância de fazer uma denúncia consistente, informando de fato ali o endereço correto para que tanto o fiscal, os fiscais acompanhados aí da Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar façam a autuação de forma eficaz e eficiente, rápida, né? Infelizmente, vocês têm encontrado aí muitas festas, né? Tem festas com uma grande quantidade de pessoas. O que vocês têm encontrado aí nessas visitas, nessas autuações? Exatamente. Infelizmente, são eventos, né, preparados aí de forma clandestina, com um grande número de pessoas, todos ali sem o uso da máscara, sem respeitar os protocolos estabelecidos aí de segurança, né, pela saúde, além de estar promovendo aí a perturbação do sossego público. Nas imagens aí, nós mostramos o início dessas operações aí na sexta-feira. Nosso plantão é uma força-tarefa iniciada na sexta-feira e só acabou nessa madrugada, com apoio da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, atendendo aí essas várias denúncias que recebemos de perturbação do sossego público e aglomeração e festas clandestinas. Esse evento aí, que nós estamos mostrando, foi uma festa com mais de 100 pessoas reunidas num espaço pequeno ali, no espaço de eventos, causando ali uma enorme poluição sonora com a questão de som automotivo, né? Então, foi responsabilizado o proprietário do espaço, os organizadores do evento também foram autuados. Lembrando, Vanessa, que a multa é alta, é uma multa que começa no valor de 5 mil reais. Nesse caso aí, foi autuado o proprietário do estabelecimento, foi autuado o produtor e os veículos foram apreendidos também pela fiscalização ambiental. Então, nós voltamos a pedir aí, né, a colaboração da sociedade para que respeite aí esse momento que nós estamos passando aí de pandemia e, sobretudo, respeite o limite aí do bom senso, né, da questão da poluição sonora. Respeitar o vizinho acima de tudo. A gente tem a multa aí de mais de 5 mil reais pela perturbação sonora ali também. A gente lembra que agora tem a multa pela falta de máscara, né? A Guarda Civil pode estar autuando aí valor de mais de 600 reais também, né, Diego? Exatamente. Então, nesses locais aí, onde a fiscalização ambiental chega junto com a Guarda Civil, a fiscalização faz a parte dela e a Guarda Civil também olha a questão do uso da máscara. Então, aquelas pessoas que estão insistindo aí em desrespeitar os decretos aí pelo não uso da máscara podem ser autuados aí com a multa salgada, né? Esse trabalho, ele vai continuar, Diego, reforçado, né? Nesse momento de pandemia, as equipes estão reforçadas. Estão. Nós conseguimos aí fazer um remanejamento de equipes, aumentando o número de equipes aí, principalmente nos finais de semana, onde o número de denúncia é maior, exatamente para poder atender o maior número de denúncia possível que a agência recebe. De que forma denunciar telefone, tem aplicativo, como que funciona? Exatamente. A Prefeitura de Goiânia está toda mobilizada, né, com as suas várias secretarias de fiscalização aí no intuito de atender essas denúncias. Então, poluição sonora. Nós recebemos aí através do 161 da AMA e as denúncias de aglomeração, de estabelecimento funcionando de forma irregular podem ser registradas através do aplicativo da Prefeitura 24 horas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, quem não quer uma festinha, né? Eu estou morrendo de saudade de me reunir ali com os amigos, com a família, né? Mas não é momento de aglomerar, né? Muita gente aí, a gente está colocando em risco outras pessoas, né? Então, mais respeito pelo próximo, mais empatia aí nesse momento, porque vai passar, não tem jeito. Uma hora vai passar e a gente tem que ter paciência, né, Manu? Sem dúvida alguma, Pathy. Todo mundo quer, né? Todo mundo está com saudade de se aglomerar, de se abraçar, de fazer festinha, comemorar. A gente vai, se Deus quiser comemorar o fim de tudo isso, com segurança. Não é a hora. Obrigada, Pathy. Obrigada, Diego, pela participação ao vivo conosco aqui.